Música Olá! A luta continua, pessoal! Nós e o nosso Garotinha Aventura! Estamos no oitavo ano! Su, 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 sucesso! Programa Milton Moto Aventura Esporte Turismo! Diretamente do estudo do Runaclass, a casa mais dançante de Sorocaba! Nosso programa é transmitido para 20 cidades! São mais de 8 milhões de telespectadores! Gostaria de agradecer a todos pelo carinho, pela audiência e por todas as pessoas que nos abordam na Rua Invis! A luta continua, Milton! Su, su, su! Muito obrigado pelo carinho tão especial, principalmente das crianças! Não é garotinho! Boa noite, DJ Alex! Seja bem-vindo, meu garoto! Boa noite, Hamilton! Boa noite, Garotinha Aventura! Boa noite, pessoal! DJ Alex! Contato para festas! 3222 9090! GP, show e luz! Boa noite, mulher gata aventura! Su, 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 su! Boa noite, Hamilton! Boa noite, Garotinha Aventura! Boa noite, pessoal! Hamilton, conta para a gente quais são as novidades do programa de hoje! Miau! Pessoal! Su, su, su! Hoje vocês e o Garotinha Aventura vão conferir! Hold Tour Rod Custom, linda caravana de 56 Hot Rods de São Paulo a Curitiba! E ainda, Encontro Brasileiro de Altos Antigos em Águas de Lindóia! Conheça a Associação Brasileira de Cartes Históricos! E ainda, Salão Duas Rodas! Visita o lindo estande da Dafra! Pessoal, vamos para os nossos comerciais! Não saiam daí! É rapidinho, dinho, dinho! Solta o som do DJ Alex! Su, su, su! Meu garoto! Sou o Envio, Engenharia de Fundações! 45 anos de tradição! Sempre as últimas novidades em fundações! Ganhe tempo e dinheiro! No passado, máquina Batistax Strauss! Hoje, mini-hélice contínua monitorada! Mais rapidez, tecnologia e confiabilidade! Pelo mesmo valor em metro linear! Viu? Preço assim é só na Soenvio! Su, consulte-nos! 15-3223-5555! O site? www.soenvio.com.br Estamos de volta, pessoal! Nós e o nosso Garotinha Aventura! Quer vender sua moto rapidinho, dinho, dinho? Anuncie gratuitamente em nosso Classificados exclusivo para motocicletas! Acesse já a miltomotoaventura.com.br Agora, ruo, 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 ruo! Vem, vem, vem comigo, pessoal! E com o nosso Garotinha Aventura! Roadtour Road Custom! Linda caravana de 56 Hot Rods de São Paulo a Curitiba! Vejam que matéria bacana! Não é, garotinho? Su! É você, mulher gata aventura! Solta o som, DJ Alex! Miau! Su! 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 Meu garoto! Ohhhhhhh! 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 Yeah! Ohhhhhhh! I take the night train I take an airplane Cause you belong to me I just wanna say I'm gonna let you get away Cause you belong to me I only wanna hold you I just wanna hold you Come on let me hold you tonight You say you ain't leaving I can't help dreaming You belong to me I take the highway I take the low way You belong to me I only wanna hold you I just wanna hold And And A luta continua Pessoal Su, 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 sucesso Oitavo Rod Custon Rod Tour Organização Revista Rod Custon Estamos aqui com Roberto Cardinale Editor-Chefe da Revista Rod Custon Organizador dessa caravana de 800km com mais de 50 Rote Rods de São Paulo a Curitiba Cardinale seja bem vindo novamente ao programa É um prazer gigante estar com você mais um ano O Rod Custon Rod Tour é uma realização que visa promover o movimento Rote Roder aqui em nosso país e une as famílias né quer dizer um espírito muito especial né Cardinale parabéns seja bem vindo Obrigado Então a ideia é justamente essa né a gente quer que as pessoas usem os seus carros e que o projeto em si que a gente começou a ver de uns tempos pra cá é que ele se tornou um veículo da família não é mais só do homem né acaba a família inteira se juntando vendo o projeto caminhando desde o início até ele ficar pronto e nada mais justo do que a gente trazer a família junto conosco né então esse ano mais de 50 veículos aí quase 60 carros estão junto conosco várias esposas filhos vieram junto com seus respectivos meu isso é muito legal ontem foi a gente viu o pessoal todo junto aí todo mundo se confraternizando acho que sensacional a ideia e tudo começa né na Regis Bittencourt com um delicioso café da manhã no Doutor Costela né onde todo mundo começa a chegar todos os carros e a gente faz as imagens daquela visão nostálgica e dos carros todos coloridos tudo ali esperando pra dar início né a mais um tour maravilhoso cada ano mais bacana mais carros e bastante gente nova né Roberto é esse ano a gente teve muita gente nova que participou pela primeira vez por conta de outras pessoas que acabaram não podendo por questões pessoais e tal participantes de outros anos então a gente abriu pra novos participantes também então esse ano a gente teve bastante gente nova assim o pessoal gostou tá curtindo a ideia você falou que começa na Regis então tem alguns participantes aí que começam dois dias antes tem pessoal que vem de Brasília que o cara sai dois dias antes pra encontrar conosco em São Paulo ali na Regis no Doutor Costela onde a gente saiu com destino pra Curitiba então tem pessoal que... Dourados né Dourados saiu bastante gente então o pessoal começa dois dias antes a gente percorre nós percorremos 800km mas eles já percorreram muito mais do que isso só pra chegar e encontrar junto com a gente além do comboio maravilhoso aquela visão nostálgica na estrada os carros coloridos também tem um grande diferencial que com a escolta da Polícia Rodoviária Federal isso, meu o suporte deles é imprescindível o comboio tava muito grande são quase 60 carros aí então o comboio é muito grande e pra gente trafegar na estrada é complicado não só pra nós é um risco mas também pros outros automóveis que estão na via normal então o suporte da Polícia Rodoviária Federal é meu é nota 10 os caras são muito tranquilos muito bacanas e nos ajudam dão a segurança que o o nosso comboio precisa né é sensacional isso na chegada do Curitiba Motor Show aquele espaço reservado pro road tour né a gente sentiu que o pessoal não se largava todo mundo ficava junto né junto com os carros todo mundo junto se confraternizando fazendo churrasco o pessoal mais unido né Roberto isso que é bacana é isso eu também reparei tá tá crescendo essa união isso eu achei muito legal acho que muito mais do que o passeio em si é esse convívio das pessoas na hora que a gente chega em Curitiba a reunião dos caras é no espaço do road tour ali é muito legal né o que a gente sentiu esse ano também é é isso o pessoal passou a se confraternizar a ficar mais junto é muito por um período muito maior do que o período que eles ficam andando pelo pelo evento em si pelo Curitiba Motor Show então é é sensacional isso foi muito bacana Roberto eu queria parabenizar você por todo esse sucesso do road tour é um prazer muito grande estar aqui com você todos esses anos a cada ano melhor eu fico muito feliz sabe e orgulhoso de poder fazer parte e também parabenizar você por toda essa organização é muita gente envolvida a responsabilidade é gigante você conduzir tantos carros assim customizados na estrada é por aí oitocentos quilômetros e de volta e a gente vê isso finalizar com sempre com chave de ouro com muita alegria e com certeza com cada ano mais participante você já está junto conosco já faz parte da da família road tour já há bastante tempo já obrigado Roberto um bom retorno pra você fica com Deus viu meu muito obrigado valeu mais uma vez né obrigado é isso aí pessoal cardinale a milton moto aventura e garotinha aventura cardinale e a luta continua pessoal su 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 sucesso cardinale ó 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 Let me hold you tonight Come on! I'm not drinking Gets me thinking You belong to me While you're out there Remember I'm right here You belong to me I only wanna hold you I just wanna hold you Come on, let me hold you Come on, let me hold you Tonight Qualidade e preço baixo é na Sorosilk. Su uniformes profissionais escolares. Ligue já 3011-5989 que nós iremos até você. Endereço Rua Tanásio Soares, 1291 Vila Olímpia Sorocaba. Fone 3011-5989. Sorosilk. Su 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 sucesso. Estamos de volta pessoal. Nós e o nosso Garotinha Aventura. Quer vender sua moto rapidinho, dinho, dinho? Anuncie gratuitamente em nosso classificados exclusivo para motocicletas. Acesse já a miltonmotoaventura.com.br. Agora, rua, 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 rua. Vem, vem, vem comigo pessoal. E com o nosso Garotinha Aventura. Encontro Brasileiro de Altos Antigos em Águas de Lindóia. Conheça a Associação Brasileira de Cartes Históricos. Vejam que matéria bacana. Não é garotinho? Su! É você, mulher gata aventura. Solta o som, DJ Alex. Miau. Su, 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 su. Meu garoto! E a luta continua pessoal. Su, 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 sucesso! Quarto Encontro Brasileiro de Altos Antigos em Águas de Lindóia, pessoal. Tivemos o prazer de encontrar aqui Fernando Ribeiro da AbCart, Associação Brasileira de Cartes Históricos. Fernando, seja bem-vindo ao programa Milton Mato Aventura. É um prazer ter com a gente. Oito anos de programa, primeira vez que a gente faz uma matéria de cartes. E muito bacana que essa exposição tem aqui um pouco da história do cartes no Brasil e no mundo. Temos aqui um kart da Bug Engineering, que é um kart americano, 1958, com motor da Chrysler, que era um motorzinho de barco. E é um kart, do que a gente tem notícia, é o kart mais antigo que tem no Brasil. Aí a sequência histórica vem para um kart chamado Exterminator, que é um kart de alumínio, feito em 1961, foi o primeiro campeão mundial. É o único kart na América Latina, esse kart. Esse kart é raríssimo, ele tem 25 kart no mundo, hoje, na atualidade. E é o único que está na América Latina. Ele é todo de alumínio, ele é como se fosse um monocoque de monoposto, de fórmula, de alumínio aeronáutico, com rebite aeronáutico. Era um kart extremamente evoluído para a época. E a sequência, nós temos um kart, um mini nacional, da fábrica Rio Mar. É um mini SS, com motor V4. Ele é um kart de 1978, é um kart já bem mais evoluído, anda com pneu mais largo e tal. A sequência disso é um kart, que é um dos nossos diretores, que é o Carlos Ebelin, que mora em Campinas. O apelido dele é o Banheira, mas é um banheirinho arredondo, com dois motores maculo, americano. É um bimotor, 200 cilindradas. Um kart produzido pela Mini em 1968. A sequência dele é um Maxi Mini, apelidado de Mini Mini, porque a pedaleira saiu com o nome Mini Mini. A partir de 1973, a pedaleira saía escrito Maxi Mini. É o primeiro kart sentado, é a sequência do Banheira. É um kart evoluído também, um kart muito gostoso de guiar. Uma raridade, esse também é uma raridade. Rodinhas de magnésio, eles são todos, é muito diferenciado. Que ano que ele é? Ele é em 1971. Aqui são dois kart da Silpo. A Silpo são kart fabricados pelo Silvano Pozzi. Silvano Pozzi, na relação com os kart no Brasil, ele é tido como um gênio. Ele veio para o Brasil na década de 60, no começo dos anos 60. Ele criou motocicleta, kart e tal. Os karts eram, eles são muito diferenciados. Que ano que eles são aqui, Silvano Pozzi? Esses karts são 82 e 84. Ali é um Mini, Rio Mar, 1990. É conhecido mais como Mini Super, Super 90. Ele está com carenagem, muito embora nos eventos ele não ande com carenagem. Eles sempre andam naked. Naked é pelado. Um kart muito evoluído, ele parece muito com os karts de hoje. Ele anda muito rápido, é um kart com muita aderência, é um kart bom de guiar. A sequência é um Roma DAP, 1984. Um kart muito bom também de guiar, muito raro. Foram, foram feitos muito poucos karts aqui. Depois dele, é o Mini Quadrado, que a gente chama. Que é o primeiro Mini deitado e tal. Nós temos dois karts. Um da equipe Mini Rio, que é do Ronaldo Marques. E o sequente é o da Mini São Paulo, que é o amarelo predominante com a faixa verde. Era o kart do Emerson Futebol e o Emerson andou com esse kart aí. Que ano é esse kart? Os dois karts, os dois últimos, são 1966. Emerson andou com esses kart, acho que 65 e 66, e ganhou o campeonato com eles. O movimento começou como vintage. Vintage é uma palavra que não tem no nosso dicionário e tal. Então a gente adotou o histórico. Como na Itália, os karts lá são históricos. Na Inglaterra, o kart é histórico. A gente adotou a mesma nomenclatura. Isso evoluiu de tal maneira, porque esses grupos vintage começaram a deixar de existir e vieram para a Associação Brasileira de Kart Histórico. Isso cresceu muito, são 72 associados. Nós temos 60 karts diferentes de diferentes proprietários. A gente criou eventos, a gente não tem campeonato, a gente não tem corrida, as pessoas vão para se divertir e andar de kart histórico. São eventos assim, que nós passamos o dia, onde vão as esposas, os filhos, entendeu? Todo mundo, muita diversão, as pessoas vão andar de kart e resgatar um pouco da história. O Brasil é muito esquecido dessa coisa, né? Nós conseguimos com a Prefeitura de São Paulo, que ela instituísse todo o segundo sábado de agosto, o dia municipal do kart histórico no Brasil. Ayrton Senna, Ayrton Senna então era um show à parte, né? Ver andar de kart, era um negócio inacreditável. Fernando, parabéns, viu Fernando? Parabéns pela sua iniciativa, achei muito bacana, muito legal. Parabéns pela exposição, muito linda também e obrigado pelo carinho e pela atenção. Te agradeço muito, eu só queria lembrar mais uma coisinha. A AB Kart se associou à FBVA, que é a federação, e amanhã quatro kart que estão aqui, os dois primeiros e os dois últimos, serão certificados como kart históricos pela FBVA. Que bacana, parabéns. Obrigado. Parabéns. Obrigado pelo carinho e fica com Deus. Você também, brigadão. É isso aí, Fernando, Associação Brasileira de Kart Históricos, Hamilton Moto Aventura e Garotinha Aventura. Fernando, e a luta continua, pessoal. Su, 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 sucesso, Fernando. Há 20 anos, a Indy Parks é especializada em equipamentos pneumáticos Metal Work. Fornecemos unidades de tratamentos de ar e válvulas solenoides, cilindros pneumáticos à pronta entrega, montagem de painéis pneumáticos, tubos, mangueiras, conexões, engates rápidos e acessórios. O maior estoque da região. Informações 1532389820 ou indyparts.com.br. A única. Indy Parks. Indy Parks. A marca forte em automação industrial. Estamos de volta, pessoal. Nós e o nosso Garotinha Aventura. Quer vender sua moto rapidinho, dinho, dinho? Anuncie gratuitamente em nosso classificados exclusivo para motocicletas. Acesse já amiltonmotoaventura.com.br. Agora, ruo, 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 vem, 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 vem comigo, pessoal, e com o nosso Garotinha Aventura. Salão Duas Rodas. Visita o lindo estande da Dafra. Vejam que linda a matéria. Não é, garotinho? Su! É você, mulher gata aventura. Solta o som, DJ Alex. Miau. Su, 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 meu garoto. E a luta continua, pessoal. Su, 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 sucesso. Salão Duas Rodas. São Paulo, pessoal. Estamos aqui no lindo estande da Dafra com José Ricardo Siqueira, gerente de marcas. Zé, seja bem-vindo ao programa Milton Moto Aventura. É um prazer conhecê-lo. Eu que agradeço a oportunidade. Seja bem-vindo você ao nosso estande aqui. Estamos aqui novamente. Temos bastante novidade. Estamos aqui com nossa linha de scooter renovada, com os modelos que nós já temos em linha. Estamos aqui expondo, no caso, o City Class, o City Com, que é o nosso carro-chefe, a Maxime, a Fiddle e também trazendo novamente aqui a Horizon 150, que é um sucesso de vendas. E apresentando aí algumas novidades bem importantes, bem interessantes. Temos aqui a Apache 200, um relançamento da Dafra de um modelo que foi muito bem sucedido no passado, que era a Apache 150. Estamos trazendo a 200 agora com uma tecnologia superior, né? Uma moto com 21 cavalos de potência, com, enfim, farol com iluminação em LED, painel digital de LED LCD, enfim, várias tecnologias que posicionam ela aí como excelente opção no mercado e que praticamente não temos concorrente, né? Que é a faixa de 200 cilindradas. Temos também a reedição de uma moto que foi muito sucesso, que foi a Next 250. Estamos lançando aqui no salão, novidade, a Next 300. Também um sucesso com uma motorização melhor, 27 cavalos de potência, um modelo com design bastante atrativo. São novidades aí que teremos em breve na nossa rede de concessionárias Dafra. Nós construímos essa história no segmento scooter. A Dafra vem se reestruturando no mercado, se posicionando em nichos, de mercado com um potencial de crescimento muito grande. Scooter nós entendemos como um potencial de ter uma expansão muito grande por todo o Brasil. É um produto, um veículo de transporte bastante ágil, bastante confortável, que traz aí um status, uma diferenciação até no trânsito, na convivência com os veículos de quatro rodas. Enfim, em São Paulo é muito bem consolidado, nós somos muito fortes. Algumas outras capitais, como Rio de Janeiro, por exemplo, também, o mercado de scooter vem crescendo bastante. E a nossa expectativa é que essa cultura do scooter, ela se expanda para outros locais do Brasil. E a gente tem certeza que no futuro estaremos muito próximos de um cenário que a gente vê nos principais países da Europa hoje, onde o scooter divide praticamente o mercado com os outros modelos de motocicleta. Então, estamos apostando muito, estamos apresentando aqui novamente a nossa linha atual e prometendo investimentos e novidades aí para o futuro também, para o segmento de scooter. E de fato, aqui a gente acaba encontrando o scooter da Dafra por todos os quatro cantos da cidade. Muitas vezes até o pessoal customiza os produtos, enfim, coloca aí a sua cara ou em grafismos que remetem às equipes de competição de moto velocidade, de Fórmula 1. Então, é um veículo que o pessoal utiliza bastante até para transferir um pouco da sua identidade, deixar com a sua cara. 2018 é um ano de retomada. Nós estamos vivendo ainda o reflexo de uma crise que o país como um todo, em todos os segmentos, sofreu. Então, é um ano que nós temos aí a certeza de que a gente comece de novo a trazer uma curva de crescimento para o segmento. Que legal, Zé. Parabéns, viu? Obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção. Stand lindo, fazendo muito sucesso aqui no salão. Fica com Deus, sucesso para você. Obrigado, muito obrigado. É isso aí. José Ricardo, Hamilton, Moto Aventura e Garotinha Aventura. José Ricardo e a luta. Continua, pessoal. Su, 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 sucesso. Pessoal, ouçam e assistam o nosso programa na Rádio Ipanema, 91,1 FM. Toda segunda-feira, das 8 às 10 horas da noite. Ao vivo também pelo Facebook. O nosso endereço, facebook.com.br Hamilton Moto Aventura. Olá, pessoal. Muito obrigado a todos pelo carinho. Aumente as vendas da sua empresa. Quem fortalece a imagem sofre menos com a crise. Seja criativo e inovador. Venha fazer parte dessa história de 8 anos de sucesso e de audiência. Sua empresa em evidência em horários nobres na TV e no rádio. Todos os dias, às 19h30, na nova TV com Sorocaba, canal 7 da NET. Em Sorocaba e Rotorantim, são mais de 350 mil telespectadores ativos. E também na Rádio Ipanema, 91,1 FM. Toda segunda-feira, das 8 às 10 horas da noite. Com super entrevistas e rock'n'roll. Abrangendo 30 cidades e mais de 2 milhões de telespectadores. Anuncie conosco. Temos preços muito acessíveis no rádio e na TV. Mais barato do que você imagina. Comprove já, sem compromisso. Vamos até você. Ligue ou nos contate também pelo WhatsApp. Fone 15 988 10 0001. Fiquem com Deus e a luta continua, pessoal. Não é garotinho. Su, 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 sucesso. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho